Chegando nesta quinta-feira, dezoito de março, chuvosa em São José dos Campos, dezoito de março de dois mil e vinte e um, pra todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, no www.cbnvale.com.br. Por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube, o Parada dos Esportes Anos Cinquenta e Sete. Uma idealização, uma criação do nosso querido, amado mestre Alberto Simões. O professor Alberto Simões, que tanta falta faz em nosso convívio. O Parada dos Esportes, começando como sempre, com muita, muita, muita informação do esporte regional pra você, na rádio que toca notícia e agora toca de primeira com o Parada dos Esportes. Daqui a pouco, tem comentário, tem opinião com ele. Toda quinta-feira, Paulo Roberto de Carvalho. Vamos falar sobre o futebol paulista, que agora parou de vez, hein? A Federação Paulista cancelou a rodada do final de semana e descarta ir à justiça contra o governo do Estado. Leonardo Dai, vem aqui pra trazer mais informações sobre isso. Daqui a pouco, também tem o Chaga Júnior, trazendo o quadro de olho na Série A3, falando sobre o Olímpia, que após três rodadas, já trocou de técnico, hein? Vamos também trazer, claro, o melhor de todos, o Valtem Sir Vicente, atualizando as informações da Águia do Vale. E também sobre a Águia do Vale e a presença do zagueiro Arthur, falando sobre o seu retorno aos treinos depois da Covid-19. Esse é o Parada dos Esportes, quem fala em nome da maior linha de patrocinadores, agora aqui na CBN, fala no Parada dos Esportes, fala em nome da maior linha de patrocinadores, começando pela Padaria Flor de Pê. Dois endereços em São José para melhor atendê-lo. Uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô, Fernando! Alô, Renato! Grande abraço pra vocês. Central das Antenas, onde tem tudo pra sua TV. Tudo em produto century. Eles estão na Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade, mas nessa fase vermelha emergencial, eles estão fechados. Mas a Central das Antenas não para, não. Eles estão atendendo você via delivery, hein? Ligue 3941-5853. 3941-5853. Precisou de qualquer coisa relacionada a antenas, conectores, cabos, precisa de produto century? Liga na Central das Antenas, 3941-5853. Fala com o Fabinho, com toda a equipe Central das Antenas. Eles dão um jeito pra você. Vai entregar, vai até a sua residência, se for o caso, pra acertar alguma coisa. Liga lá e conversa. Fabinho, procura ele e toda a sua equipe. 3941-5853. Nova tintas impermeabilizantes, eficaz pra quem usa lucrativo, pra quem vende em parceria com a Giga Vale. Alô, Giovanni, grande abraço pra você. Milclean, paixão por cuidar. Alô, senhor Otávio, grande abraço pro senhor. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN Parada dos Esportes E olha só, hein, você já sabe que chegou o manto sagrado do Parada dos Esportes. A camisa do Parada dos Esportes, produzida pela galera da Fest Esportes. Então, eu sempre falo pra você, fique atento aqui no nosso programa, nas jornadas esportivas, nas nossas redes sociais, sempre tem sorteio, sempre tem promoção pra você, pra você levar o manto sagrado do Parada dos Esportes. Um abraço pra galera da Fest Esportes, o Miro e a Vanessa. Esse é o Parada dos Esportes, começando nesta quinta-feira, dezoito de março de dois mil e vinte e um, com apresentação de Vieira Júnior. A produção é de Chaga Júnior e Celso Gomes. Direção artística, Paulo Lima, o bom cabelo. Na técnica central, é de Show Ramiro. Hoje ele tá de salmão, que beleza, hein? Direção geral, José Geraldo, amoroso Jorge. Rádio CBN Vale sete cinco zero AM. Uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza, que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes, atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número mil trezentos e setenta, na Vila Maria. Telefone três nove dois três quatro quatro nove nove. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você logista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O Grupo Mil Clean, há vinte anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Mil Clean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza. Agora, o Grupo Mil Clean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui, estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Mil Clean. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito, Vinac, você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. CBM CBM Parada dos Esportes Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes. Quatro e dez em São José. Falando de padaria Flor de Pê, dois endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. E central das antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produto century. Nessa fase vermelha emergencial, a central das antenas está atendendo você via delivery. Então ligue, 3941-5853, 3941-5853. Liga lá, fala com o Fabinho, toda a sua equipe. E eles vão tentar ajudar você naquilo que você precisar, tá certo? Agora, quatro e onze, é hora de opinião. Parada dos Esportes Opinião E a opinião de toda quinta-feira é com ele, Paulo Roberto de Carvalho. Diz aí, Paulinho, boa tarde. Boa tarde, Vieira. Um abraço a você também, aos ouvintes do Parada. Três jogos, dois pontos de noves disputados, 22% de aproveitamento. Essa é a campanha do São José nesse início de Série A3. Com uma campanha dessa, obviamente, sinal de alerta aceso. Ninguém está satisfeito, não só o torcedor, mas principalmente os dirigentes. O gestor de futebol, Robertinho da Padaria, o executivo Eduardo Ferreira, que foram aqueles que montaram o time, que estão objetivando já o acesso nessa temporada e se surpreenderam com esse início ruim. O próprio Robertinho da Padaria, o gestor, ele disse no decorrer da semana em entrevista que ele se surpreendeu com a situação negativa nesse início de campeonato. Ele esperava, segundo os planos traçados no início, de cinco a sete pontos dos nove que o São José jogou. Isso não aconteceu. Eles estão no mercado em busca de reforços. Estão procurando aí de dois a três nomes para o ataque. O ataque do São José até aqui não funcionou. São José tem quatro gols no campeonato, mas nenhum de atacantes. E ele trouxe já o Gilcinho, jogador que atuou no futebol goiano, em vários times do país também, 36 anos, é um jogador de beirada, um jogador de preparação de jogadas. E ele barca gols também, mas não é aquele artilheiro. Essa não é a característica maior dele. Ele vai preparar ali para o pessoal que vai chegar para marcar. E esse homem que vai marcar gols aí, coisa que o Anderson Magrão não está fazendo, também está sendo buscado aí pelo São José. Não é fácil, viu? Está difícil o mercado, um mercado que quem tem um artilheiro não solta. É difícil você encontrar um jogador artilheiro sem time, sem clube. Quando você encontra, o jogador quer um contrato de pelo menos um ano, o São José não tem, a princípio, calendário para o segundo semestre, então a situação se complica, mas eles estão trabalhando em busca desse homem gol. O jogador Gilcinho vai atuar ali, onde atua Ícaro, Lucas Gomes, Radisley, Eric Mamer, jogadores que também estão abaixo do que era esperado. Agora, eu queria colocar o seguinte, olha, a campanha do São José é 22% de aproveitamento. O ano passado, o Ricardo Costa dirigiu o Capivariano na Série A3 por 11 partidas. Nos quatro primeiros jogos, ele teve 33% de aproveitamento. Aqui, em três jogos, ele teve 22%. Lá, um joguinho a mais, 33%, campanha ruim também em quatro jogos, uma vitória, um empate e duas derrotas. Mas depois, quando o campeonato parou com 11 rodadas, ele deixou o Capivariano na zona de classificação, com cinco vitórias, três empates e três derrotas, 66% de aproveitamento. Então, ele arrumou o time, ele ajustou a equipe, fez subir dentro da competição, e com poucas e pontuais mudanças, pelo que nós pudemos observar. Então, a expectativa é que ele faça isso também aqui no São José, ele tem capacidade para isso, a gente entende assim, e é o que se espera que aconteça com os reforços que vão chegar e com os ajustes que a equipe deverá ter, né? Na defesa vai entrar o Arthur, que estava com Covid, é um jogador que é mais habituado a jogar com o Gutierrez, isso já vai melhorar bastante. O goleiro, nós vamos ficar de olho nele mais alguns jogos, ele que substituiu o Vitor Prada, né? O Douglas. Então, vamos aguardar, esse time tende a crescer, essa é a expectativa de todos ali pelos lados do São José. Vamos ficar de olho, né? Vamos acompanhar e esperar novas informações, novas notícias positivas aí no decorrer dos próximos dias. É isso aí, Vieira, um grande abraço a todos aí. Valeu, Paulinho, um grande abraço para você, está preocupado aí com o São José, com o aproveitamento do São José, como todos já externaram aqui, todos nós ficamos um pouco preocupados, esperava um pouco mais, esperamos que seja só um início um pouco ruim e que as coisas vão se acertar nessas 12 rodadas que o São José terá pela frente. 4h15, a gente vai para um rápido intervalo. Antes disso, deixa eu dar um alô para o pessoal que está ligado aqui com a gente. O Arnaldo Machado está ligado pela internet, o pessoal do Fute Vale sempre ligado. Alô, seu Hélio Alves, um grande abraço para o senhor, viu? Depois eu vou falar com o Valtencir aqui sobre o que o senhor escreveu, que hoje seria aniversário do Roberto Montenegro, vou falar com o Valtencir sobre isso também. O nosso Paulinho de Carvalho estava falando aqui, também está acompanhando via internet, ele se viu na internet ali, a arte feita pelo Chagas Júnior. Que beleza, ficou bom, Chagas. Parabéns, hein? É isso. 4h16, agora rápido intervalo, na volta tem informações do Campeonato Paulista, que agora parou de vez, né? O Leonardo Dai vem trazendo as informações. E o Chagas Júnior vem com o de olho na Série A3, já teve técnico rodando, aí a dança das cadeiras dos técnicos dentro da Série A3. O Oliveira pegou o boné e foi embora do Olímpia. Você vai saber mais detalhes daqui a pouco aqui dentro do Parada. 4h16. CBN, Parada dos Esportes. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem para a Feste Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV personalizado e do jeitinho que você quer. A Feste Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem para a Feste Esportes. Comida Caseira? Hum! Roma Restaurante. Self Service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna 237. Rua Paraibuna 237. Fone 3942 83 62. 3 9 4 2 83 62. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Em São José dos Campos. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produto Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941 5853. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas. Nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você é lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja? Procure a Giga Vale Atacado. O depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa. Lucrativa para quem vende. O Grupo Mil Clean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Mil Clean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza. Agora, o Grupo Mil Clean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Mil Clean. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito, Vinac, você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. CBM. Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes. Agora, 4h20. Agora é hora de De Olho na Série A3. Parada dos Esportes. De Olho na Série A3. E o De Olho na Série A3 de hoje chega com ele. Fala, rapaz. O Chagas Júnior vem falando aí sobre o Olímpia. O Olímpia já não tem mais o treinador que iniciou a competição. E o Chagas vem explicando melhor o que aconteceu pelos lados do Olímpia. Diz aí, Chaguinha. Oi, grande abraço a você, Vieira Júnior. Um abraço, amigo ligado, neste Parada dos Esportes, aqui pela CBN Vale. O Olímpia, com três rodadas disputadas, acabou trocando seu técnico para a sequência do Campeonato Paulista da Série A3. José Francisco de Oliveira deixou o cargo e Marcelo Dias é o substituto. Oliveira dirigiu o time nos três primeiros jogos da competição. A equipe sofreu com vários casos de Covid-19. Chegou a atuar com apenas 13 relacionados e somou dois pontos. Oliveira, agora ex-técnico do Olímpia, entende que a troca de técnico é normal na competição. Mas critica a falta de experiência da diretoria do clube. Cara, é assim, cara. Eu acho que é uma certa naturalidade. Não pelo resultado, né? Pelo desempenho da equipe, né? O time é bom, né? Muito bem condicionado. É um time que, quando estava na minha mão, sempre propunha o jogo. Haja vista que, mesmo com 13 jogadores, nos dois jogos primeiros, nós fomos infinitamente superior a nacional e comercial, né? Já no terceiro, não. No terceiro, sentimos um pouquinho o desgaste dos dois jogos, por não poder trocar cinco atletas e tal. E a equipe do Esportivo Brasil muito bem arrumada. Então, no meu modo de entender, o terceiro jogo foi um jogo igual. Onde o empate, eu acho que foi justo. Mas os dois primeiros, não. Eu acho que nós merecíamos melhor sorte. Pelo que a equipe jogou e pelo que a equipe correu, né? Então, isso me deixou bastante feliz. Agora, triste por isso ser normal, né? No futebol. E, infelizmente, as pessoas encararem como normal isso, né? Você ter um diretor de futebol incompetente, né? Onde não consegue desempenhar a função dele, né? E acaba atrapalhando os outros que querem desempenhar as funções deles com relação ao time, com relação a tudo que você se fala sobre futebol. Mas é normal, é tranquilo, faz parte. Futebol não vai mudar nunca, vai ser sempre isso, né? A gente fica triste por causa disso e encara com uma certa normalidade por se tratar de Brasil, né? Sentindo que passaria por dificuldades, principalmente extra-campo, Oliveira garante que a sua intenção de deixar o Olímpia já vinha desde a primeira rodada. Mas quero deixar bem claro aqui que eu que pedi pra sair, né? Se eu quisesse, eu estaria lá, teria continuado o trabalho, mas por incompatibilidade de opinião, né? Eles não compartilham da mesma opinião que a minha, né? Que é um futebol simples, humilde, né? Bem pés no chão, mas profissional, né? Nunca pensando pelo lado amador. E lá é diferente, né? Lá, infelizmente, o antigo presidente que veio a falecer, né? Que Deus tenha no bom lugar, deixou um legado, né? E esse legado é nada favorável ao futebol, né? É um legado de coisas erradas, coisas, né? Que não devem fazer parte do dia a dia do futebol. Já vista com o Olímpia aí nos últimos três, quatro anos. O ano que eu trabalhei lá foi o último ano aí que brigou pra classificar e brigou pra coisas maiores, né? Os últimos três, quatro anos ali sempre escapando na última rodada. Embora eu ache que nesse ano com esse time que eu montei, que eu deixei lá montado, vai ser diferente, porque o time é bom, como eu falei. Depende do comandante que chegar agora, pode dar sequência ao trabalho que nós vimos fazendo aí e quem sabe aí brigar até por uma classificação, né? O novo técnico do Olímpia, Marcelo Dias, que já passou pelo próprio time, chega após conquistar o título da segunda divisão do Campeonato Goiano. O treinador tem um acesso à Série A2 no currículo. Ele subiu o voto por Anguense em 2015. Com passagens como auxiliar do CRB, Vila Nova de Goiás, Criciúma e Ponte Preta, Marcelo Dias terá duas semanas para trabalhar com o elenco do Olímpia. A Série A3 está paralisada por conta da pandemia do coronavírus e tem retorno marcado apenas para o próximo dia 31 de março. Estamos de olho na Série A3, aqui no Parada dos Esportes, pela CBN Vale. Valeu, Chaga Júnior, parabéns aí, bela matéria. O Oliveira, Oliveira está bravo, descascou lá a diretoria do Olímpia. E o Olímpia que na estreia da competição perdeu em casa por 3x2 para o Nacional. Na segunda rodada, cadê o Olímpia aqui que eu não estou achando? Ah, empatou 0x0 com o Comercial e depois o Olímpia empatou 0x0 com o Desportivo Brasil. Dois pontos assim como o São José. É a situação, você vê? Você acha que o negócio está ruim aqui? Está ruim lá também, o negócio está fácil. Não, o campeonato é difícil, cara. É difícil. A gente sabe aí que não é fácil. Jogar a Campeonata do Paulistão é difícil? É difícil. Mas jogar Série A2, Série A3, Segunda Divisão é muito mais difícil. Só quem está lá sabe como é que é. Todas as dificuldades, campeonato gramado ruim, estádio ruim, vestiário ruim. Na Bezinha, por exemplo, tem o limite de idade. Aí na Série A3 não tem jeito. Primeiro os jogadores vão buscar os clubes de Série A1, depois Série A2, depois Série A3. E Segunda Divisão ainda com limite de idade. Então é complicado, você fazer futebol é complicado. E assim, quem tem um pouco mais de dinheiro consegue levar alguma certa vantagem. Mas quem é que tem dinheiro nessa altura do campeonato? Ninguém, né? Então, meu amigo, é difícil fazer futebol e nas divisões de baixo pior ainda. Bom, o Chagajino falou aí do campeonato, né? A gente já sabia que a Série A2 e Série A3 ficariam paralisadas, mas a Série A1 ainda havia a possibilidade de conversa. A gente ouviu o Martorelli aqui ontem, dessa possibilidade, que eles estavam brigando. Porém, a Federação Paulista cancelou a rodada do final de semana e descarta ir à justiça contra o governo. Quem traz informações é o Leonardo Day, da Rede CBN de Rádio. Ele fala que piorou a situação, né, Leonardo Day? Diz aí. Más notícias para os dirigentes que batalharam até onde foi e muito além do que era possível para tentar viabilizar a rodada do fim de semana do Campeonato Paulista. A Federação Paulista de Futebol decidiu após uma nova reunião com os clubes que está suspensa a rodada desse fim de semana do Campeonato Paulista. É a maior derrota da Federação desde que se iniciou essa novela na terça-feira da semana passada, quando a Fabíola Cidral informou aqui na CBN que os jogos seriam proibidos pelo governo de São Paulo. De lá pra cá, a Federação até conseguiu viabilizar a rodada do fim de semana passado, né? A proibição começou a valer nesta segunda-feira. A Federação tentou reverter essa decisão a tempo de fazer a rodada do fim de semana em conversas com o governo do Estado. Buscou, inclusive, outro Estado para realizar os jogos quando recebeu o veto definitivo do governo aqui de São Paulo. Mas hoje, há dois dias da rodada, depois de tentativas frustradas de levar os jogos para o Rio de Janeiro ou para Minas Gerais, a Federação e os clubes jogaram a toalha. Não vai ter futebol, não vai ter Campeonato Paulista. Segunda-feira tem uma nova reunião às dez horas da manhã para reabrir as discussões sobre a realização das partidas em outro Estado nas rodadas seis e sete, que são as outras duas afetadas pela fase emergencial do plano de restrições em São Paulo. A sexta, no meio de semana que vem, e a sétima, no fim de semana seguinte. Primeiro porque os dirigentes estão preocupados em ficar três rodadas atrasados, digamos assim, num calendário já bastante apertado. E segundo porque existe um receio ainda maior de que as restrições permaneçam por mais tempo. Por isso vai haver uma insistência ainda maior em levar o Paulistão para outra coisa importante. Nós trouxemos aqui nos últimos dias a possibilidade da Federação Paulista acionar o governo do Estado na Justiça por conta do veto às partidas. A nota oficial da Federação hoje diz o seguinte. Embora tenham argumentos jurídicos e científicos que sustentem a segurança do protocolo de saúde do futebol, FPF e os clubes decidiram por não ingressar neste momento comandado de segurança essas palavras da Federação Paulista. Portanto, pelo menos por hora, está afastada a hipótese de judicialização dessa discussão sobre o veto aos jogos. Lembrando que ontem, em entrevista ao EsporteV, o presidente da Federação, Reinaldo Carneiro Bastos, acusou o governo de faltar com a verdade, ou seja, de ter uma postura nas reuniões a portas fechadas e outra diante dos microfones nas entrevistas coletivas. Valeu, Leonardo Daz, miuçando aí o assunto. Portanto, ele deixou claro que a Federação Paulista deixou de brigar por essa próxima rodada. Na semana que vem poderemos ter mais briga por aí. Não sei o que vai acontecer, tá certo? Já? 4h29, olha que beleza. Segue, pode seguir, que beleza. Cada hora é um momento. É um susto que você toma, mas é isso. Então vamos aguardar as próximas, os próximos capítulos desse assunto porque rende e o futebol está paralisado em São Paulo na sua totalidade. 4h29, deixa eu só dar uma informação do vôlei, porque neste momento está acontecendo aí as quartas de final da Superliga, jogo único, ginásio Tancredo Neves, lá em Montes Claros, o América Montes Claros está recebendo o Taubaté por uma vaga na semifinal da Superliga Masculina de Vôlei. Temporada meio diferente aí e que tivemos uma grande surpresa. O jogo está no primeiro sete ainda, está rolando lá. O jogo começou, está começando agora na verdade. Vai começar agora, 4h30. E ontem tivemos a derrota do Cruzeiro. Todo poderoso Cruzeiro perdeu para o Itapetininga. Cruzeiro vencia por 2x7x0 e Itapetininga virou 3x2. O Itapetininga eliminou todo poderoso Cruzeiro, assim como fez o Campinas eliminando a equipe do Uberlândia. E o Minas bateu o Blumenau. Minas, Campinas e Itapetininga estão nas semifinais da Superliga. Agora, provavelmente, o Taubaté deve confirmar contra o América o último semifinalista da Superliga Masculina de Vôlei. 4h30 em ponto. Vem aí o repórter CBN aqui dentro da programação CBN. Repórter CBN Quinta-feira, 18 de março de 2021. Reitores alertaram para o risco de colapso nas universidades federais se o Congresso aprovar o corte de 18% no orçamento. A associação que representa o setor informou que as universidades poderão perder mais de R$ 1 bilhão somente nas verbas destinadas aos gastos obrigatórios, como pagamento de pessoal e manutenção. Além disso, as instituições já cogitam a possibilidade de cortar bolsas ou reduzir os valores repassados aos alunos beneficiados. O Ministério da Educação informou que as universidades federais têm autonomia de gestão financeira e patrimonial. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, de anular as condenações de Lula na Lava Jato da iligibilidade para um dos maiores bandidos que passou pelo Brasil. A declaração de Bolsonaro foi dada em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada. A Procuradoria Geral da República recorreu da medida que beneficiou o ex-presidente Lula. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, admitiu que vai discutir a possibilidade de fechamento completo da cidade para tentar frear o avanço do coronavírus. Ele afirmou que as próximas medidas a serem tomadas valerão para todos os setores da economia. Eduardo Paes também deverá antecipar feriados na capital fluminense. Ele vai se reunir na segunda-feira com um comitê científico para debater o assunto. O Parlamento da Espanha aprovou uma lei que regulamenta a eutanásia e o suicídio assistido. A medida passa a valer a partir de junho. O primeiro-ministro, Pedro Sanchez, afirmou que, a partir de hoje, a Espanha é um país mais humano, justo e livre. A eutanásia foi autorizada apenas para espanhóis ou residentes com doenças graves e incuráveis. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem para a Feste Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit com proteção UV personalizado e do jeitinho que você quer. A Feste Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp doze nove noventa e um vinte e dois sessenta e oito quinze. Pensou em camisetas esportivas? Vem para a Feste Esportes. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número trezentos e dezesseis no centro de São José dos Campos. Telefone três nove quatro um cinco oito cinco três. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito, Vinac, você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O Grupo Mil Clean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Mil Clean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Mil Clean também exporta seus produtos para o NERFOSUL. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Mil Clean. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, 4h36 de volta com o Parada dos Esportes, aqui pela CBN Vale, sempre falando em nome de padaria Flor de Pê, dois endereços em São José dos Campos, para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. E central das antenas, onde tem tudo para a sua TV, tudo em produto Century. e nessa fase vermelha emergencial, eles vão atender no sistema Drive-Thru. Eu já vivi para ver antena via Drive-Thru. É um espetáculo. Mas o que você precisar da central das antenas, é só você ligar lá para o Fabinho, toda a equipe da central das antenas, no 3941-5853. 3941-5853. Você liga, explica o que você está precisando, qual que é o seu problema. Se precisar de cabos, conectores, qualquer coisa relacionada aí à central das antenas, liga a conversa, e eles dão um jeito de se atender, levar para você. Não tem erro não, tá certo? Central das antenas é lá, é o local para você resolver tudo isso. Agora, 4h37 em São José. Eu convoco ele, o mais esperado do dia, o repórter das multidões, aquele que tem a coruja em seus ombros, e que ela conta tudo para ele, e ele conta tudo para nós. Alô, Valtensir Vicente, de onde estiver, se estiver... Tá chegando. De onde estiver, se estiver... Deixa cair, Valtensir. Boa tarde. Boa tarde, Vieira Júnior. Um grande abraço a você, aos amigos do nosso Pará dos Esportes, aqui na CBN Vale. Ô, Vieira, é coisa do outro mundo, né? Quando você acha que não haverá a microfonia, ela aparece, e quando você espera que ela vá surgir, a danada não vem. Pior que esse negócio de pandemia, viu, Vieira? Nossa, o negócio tá louco, viu, Valtensir? Ô, Valtensir, pra gente começar aqui, primeiro, o Paulinho e a Eda Maria. Paulinho, nosso querido, Paulo Roberto de Paula, e a nossa Eda, vão ser vovó, vovô e vovó, que beleza, hein? Paulinho vai ser vovô pela vigésima oitava vez, a Eda, não sei, mas a Eda vai ser vovó também, tá acompanhando por aqui, um abraço pro Paulinho e pra Eda, o Amauri Andrade, direto de Lambari, Minas Gerais, Lambari é bom demais, rapaz, fritinho ainda, melhor ainda, tá acompanhando o Amauri de Andrade, o nosso querido, o seu Hélio, tá aqui, já falei dele, e também o Roberto Estoco, meu caro, Valtencir Vicente, tá fazendo aniversário hoje, e segundo o seu Hélio, o Roberto Estoco está lá em Itápolis, Valtencir, mande um abraço pro Roberto Estoco, aniversariante de hoje, Valtencir. Opa, grande abraço, senhor Roberto Estoco, ex-reporter aqui da nossa rádio, do Rádio Esportivo José F, em Itápolis, de onde o ESC saiu e nunca mais foi o mesmo, né, Vieira? Não, lá em Itápolis o negócio, lá tinha o estádio, o Ildenor Semeghini, Ildenor Picardi Semeghini, o popular Picardão, grande Picardão, lá em Itápolis, a terra da laranja, hoje virou, voltou às origens, agora é estádio dos Amaros, ô Estoco, fala pra nós aí, como é que tá o Picardão aí, em Itápolis, se de fato cê estiver por aí, portanto, um abraço pro Estoco, e pra todo mundo, que tá acompanhando, mas esse futebol moderno, né, o Oeste joga em Barueri, né, Valtencir, que coisa. É, futebol é empresa, né, o Guaratinguetá, que nem existe mais, um dia não foi pra Americana, o pessoal fica falando, não, tem que ser clube empresa, coisa e tal, vender pra empresário, que empresário sim, faz a coisa acontecer, aí o time sobe, vai para uma divisão maior, o estádio da cidade não tem o limite certo de público, de capacidade, pronto, aí o time vai embora e não volta mais, né, Vieira, o torcedor que ficou lá, passou anos, é, sofreu com o time, nas bezinhas da vida, tem que ver pela televisão, o time meio esquisito, numa outra cidade, na qual ele nunca foi, Vieira. Pior, é um negócio louco, pior pro torcedor, que ficou lá em Itápolis, pô, eu já estive lá, você também, Valtencir, torcedor, apaixonado igual aqui, ia lá no Picardão, fez, fazia festa com o time, vibrava com o time, simplesmente, o clube empresa vai lá, sai de lá, e agora o torcedor de lá, vai, tem que ver pela televisão, se ainda tiver, vontade de ver, né, porque aí configura tudo, mas enfim, Valtencir, o detalhe é o seguinte, o Luiz, o Luiz Siqueira, que tá aqui também na internet, mandando um abraço pra você, falou que você é o melhor repórter do mundo, eu também concordo, ele falou que tá acompanhando Marília e Cristiúma, pela Copa do Brasil, falou que São José vai, vai pegar pedreiro, enfrentando Marília, viu, Valtencir? Ah, os caras investiram, né, o Luiz Siqueira também investiu, o Marília já vem embalado, desde o acesso, em 2019, nos lembramos, enfrentou o São José, tinha um elenco muito bom, depois levou pra lá, jogadores interessantes, quando foi mal na Série A3, no ano passado, porque o Marília, ele subiu como vice-campeão de 2019, aí ele começou a Série A3, no ano passado, mal, aí deu sorte, porque veio a paralisação da pandemia, o Marília aproveitou, reformulou todo o time, contratou jogadores melhores, não só escapou do rebaixamento, como também teve uma base boa, pra jogar a Copa Paulista, ser vice-campeão da Copa Paulista, jogar agora a Copa do Brasil, vai pegar um dinheirão de cota, e com esse dinheirão, ele pode investir em bons jogadores, e vai ser também um concorrente bravo da Águia, na Série A3, isso pra não dizer do histórico, porque de 60 partidas, entre São José e Marília, infelizmente, os caras ganham 59, viu Vieira? É, não é fácil não, Marília é um time, chato de se enfrentar, viu Valtenci? Agora, o Roberto Estoco respondeu aqui, sobre o Picardão, meu caro Valtenci Vicente, ele falou aquilo que eu já imaginava, que o Picardão está abandonado, é uma pena, é uma pena mesmo, verdade. Ô Estoco, manda um saco de laranja pra nós aí, de Itápolis, que a laranja daí, é mais doce que a daqui, viu Estoco? Mas está tudo abandonado lá, viu Valtenci? É, e dificilmente, terá uma vida bonita, nos próximos anos, né? Porque o time da cidade, era o Oeste, até, até armarem outro time, começarem na Bezinha, tal, dá um trabalho enorme, viu Vieira? Aliás, o Picardão tem uma história peculiar, né? Que o, o time visitante, o túnel, pelo menos era assim, né? Quando eu fui lá, era assim, as duas vezes que eu fui, o time, o time visitante, ele passa pelo túnel, ele sai pelo banco de reservas, do dono da casa, e o dono da casa, ele passa pelo túnel, e entra pelo banco do reserva, é um negócio de louco, mas era o que tinha, lá no Picardão, são histórias do futebol, no interior, viu Valtenci? É, bons tempos, viu Vieira? Não é, não é ser saudosista não, mas, mas a coisa era boa, né? O Oeste era de Itápolis, né? Exato. Não era de Barueri, e daí por diante. Voltenci, nós estamos com uma audiência boa aqui na internet, eu estou surpreso, isso é muito bom, é porque você chama audiência, Voltenci. 4h43, ô Voltenci, vamos falar da Águia do Vale, o que você tem de novidade aí, lembrando que tem o zagueiro Arthur, falando daqui a pouco aqui com a gente, viu Voltenci? Bom, na Águia do Vale, virá aquela história, né? O campeonato paralisado, só deve voltar mesmo no dia 31, se não surgir nenhuma novidade aí, porque, afinal de contas, a pandemia tem comandado as ações aqui de medidas de restrições no estado de São Paulo, e depois do que aconteceu agora, por isso que a Federação Paulista lutou muito para que não houvesse a paralisação, porque ela sabe que é o primeiro empurrão para uma paralisação mais longa, e aí seria realmente um negócio trágico para efeito de planejamento futebolístico, né? Então, São José, por enquanto, trabalha com a necessidade de manter o time preparado para jogar no dia 31 contra o Noroeste em Baú, é por aí. E a gente sabe muito bem que o São José não tem um centro de treinamento para poder ficar lá tranquilo, isolado, sem relacionamentos externos com torcedores, com o público de uma forma geral, em geral, afinal de contas, quando alguém sabe que o São José vai treinar, por exemplo, no campo da Associação Atlética Independente, quem sabe mora perto, vai lá para dar uma olhadinha, para matar a saudade, afinal, coitado do torcedor também, ele não pode ir ao estádio, faz mais de um ano que ele não vê o time dele jogar ao vivo ali no Martins Pereira, tal, e como também o Martins Pereira não é mais a casa do São José, já foi um dia, nos anos 80, naqueles anos lá dourados do São José, primeiro no começo da época de Guedinho, Tio Marinho e Nenê, depois na época do vice-campeonato paulista, do vice-campeonato brasileiro da Série B, o São José tem a base dele no Martins Pereira, o vestiário principal era do São José, lá funcionava o vestiário, o departamento médico, a rouparia, a sala da comissão técnica e diretoria, tinha também o campo auxiliar que o seu João Moreno, saudoso João Moreno, construiu, era aquele campinho atrás do gol, que no dia de jogos virava estacionamento, quando chovia muito, e o gramado principal devia ser preservado, mesmo com o técnico insistindo, que precisava treinar, coisa e tal, não, hoje não, o seu João Moreno falava, vai treinar no campinho lá atrás, dava para fazer alguma coisa lá mesmo e pronto, agora não, o São José perdeu o Martins Pereira, o tempo foi passando, o então presidente do São José, Pedro Ives, ficou do outro lado, do lado da oposição política da cidade, lembra que os caras até inventaram feira da barganha, na porta do estádio, no domingo, dia de jogos, tinha a delegação visitante, e os caras tinham que passar no meio da feira, com ônibus, para poder entrar no Martins Pereira, um negócio assim, bem esquisito, para não falar outra coisa, né, e aí o São José foi perdendo, foi perdendo o direito de ficar no estádio, de utilizar o estádio, aí depois veio aquela reforma, que o São José poderia, o São José dos Campos poderia receber a seleção, da Costa do Marfim, mas aí o sorteio da, dos grupos, da Copa do Mundo, botou a Costa do Marfim no Nordeste, não dava para vir para cá, teve que ir para lá, mas o estado ficou, ficou bonito, mas aí não tem mais essa de estádio, com vestiário para o São José, de forma alguma, o estádio custa caro, o São José não tem dinheiro sobrando, toda hora aí tem uma movimentação, para terceirizar o estádio, um grupo empresarial, administrar, e aí ficaria até pior, o São José só poderia participar, do Martins Pereira, usar o Martins Pereira, melhor dizendo, em algumas partidas, e como o clube ainda não tem o CT, e a gente pode falar sobre isso, mas como ainda não tem, num momento desse, de pandemia, de muitos lugares fechados, não é fácil não, de vez em quando, tem que arrumar lá o fundo do quintal, para fazer um treinamento, lá na casa do atleta, de vez em quando, é verdade, Voltencio, Voltencio, peço licença a você, um instantinho, rádio, prestação de serviço, notícia que saiu agora, com o Covid-19, morreu nesta quinta-feira, dia 18, o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, aos 58 anos, ele estava internado, no hospital São Camilo, em São Paulo, a informação foi divulgada, pela assessoria de imprensa, do parlamentar, que soltou uma nota, dizendo o seguinte, abre aspas, com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral, do grande pai, irmão e amigo, senador Major Olímpio, por lei, a família terá que aguardar, 12 horas, para a confirmação do óbito, e está verificando, quais órgãos serão doados, obrigado por tudo, que fez por nós, pelo nosso Brasil, diz o texto, o Olímpio foi diagnosticado, com o novo coronavírus, na terça-feira, dia 2, olha como foi rápido, no dia seguinte, participou remotamente, da sessão do Senado, em leito hospitalar, o líder do PSL, no Senado, foi entubado, pela primeira vez, no sábado, dia 6, com melhora, no quadro de saúde, foi estubado, na terça-feira, dia 9, com a piora, voltou a ser entubado, na quarta-feira, dia 10, desde então, segundo relatou, as informações, pessoas próximas, ao senador, seu quadro de saúde, não apresentou evolução, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, lamentou a morte do político, enfim, morreu o Major Olímpio, devido mais uma vítima, ao coronavírus, viu, Valtencio, desculpa fazer um parênteses, informação importante, o Rádio Ao Vivo, Vieira, como nós falávamos do Martins Pereira, você pode ter uma ideia, uma noção, de quantas pessoas já morreram, é claro que tem gente que diz que não, tem superfaturamento aí, tem contagem errada, é cara querendo tirar proveito, até porque tem gente querendo tirar proveito, em cima de tudo, tem sempre alguns, mas se você calcular aí, 280 mil mortos, 280 mil, seriam 14 estádios Martins Pereira, Martins Pereira cheios, né, é, é com lotação completa, dois Maracanã, é, o Maracanã hoje com 60 mil pessoas, 24 por 6, quatro, quatro Maracanãs, quatro Maracanãs e mais quase um outro lotado, né, nos velhos tempos do Maracanã, daqueles Fla-Flus lá de antigamente, um e meio, é, dois Maracanãs lotadíssimos, de Brasil e Paraguai, por exemplo, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 69, lá aquele gol do Pelé, que classificou o Brasil, depois veio o tricampeonato, se você quer ter uma ideia de quantos já foram embora, durante um ano, aí por causa da doença, é só ter essas referências, assim, de estádios de futebol, Vieira. É, e há um ano atrás, a gente via aquelas imagens chocantes, na Itália, daqueles caminhões, é, carregando corpos, os corpos sendo jogados, sendo carregados na Itália, hoje aqui no Brasil, a situação está mil vezes pior que a Itália, Mas, enfim, vamos falar de futebol, que é o nosso assunto, e eu só pedi licença a você, o Valtencir, e aos ouvintes, para dar essa informação, porque é uma figura pública, um senador que vinha atuando aí, é, fervorosamente aí, até de acordo com o que pensa o presidente Jair Bolsonaro, virou uma figurinha carimbada, e ele acabou falecendo vítima da Covid-19. 4h50, meu caro, o Valtencir Vicente, vamos colocar o Arthur para falar aqui, só lembrando a você, ouvinte, a gente tem que fazer aquelas entrevistas, é, hoje de forma remota, hoje quem produziu tudo isso foi o Chaga Júnior, e a gente vai trazer a palavra do zagueiro, o Arthur, que pegou o Covid, foi desfalca, houve um mistério inicialmente, para a gente saber quem era o jogador do São José, que estava com o Covid, na segunda rodada, ao sair a escalação do São José, a gente percebeu que o Arthur não estava no time titular, não estava na equipe reserva, logo, ele era o jogador contaminado, e o Arthur já voltou aos treinamentos, e o Chaga Júnior perguntou primeiro para ele, como está sendo essa recuperação pós-Covid e tudo mais, diz aí Arthur, boa tarde. Boa tarde, ouvintes da rádio CBN Vale, a recuperação está sendo muito boa, eu não tive sintomas durante essas duas semanas de isolamento, e só estou sentindo um pouco a parte física, agora na retomada dos treinos, o que é normal, por ficar alguns dias sem poder treinar com o grupo, mas em pouco tempo, vou recuperar a parte física e técnica, e vou poder ajudar meus companheiros. Muito bem, agora, o Arthur, você entende que o jogo contra o Noroeste, sei lá quando que ele vai acontecer, porque agora com as novas datas, com o cancelamento e tudo mais, a gente não sabe, mas em princípio, pela tabela, é o próximo jogo do São José, que esse confronto contra o Noroeste, será um termômetro, para saber em que pé está, como está o time da Águia do Vale. Nós sabemos que o início do campeonato, não foi muito bom para a gente, principalmente em termos de resultado, tiveram alguns aspectos positivos nos jogos, mas infelizmente não conseguimos ganhar, e o futebol a gente vive de resultado, mas tiveram alguns pontos positivos, e a gente tem que explorar as coisas boas que tem o nosso time, aproveitar esse tempo que teremos de pausa, para trabalhar os pontos negativos, para se fortalecer, e manter o foco e o trabalho, que os resultados irão chegar, se Deus quiser. Fiquei um pouco triste, por não poder ajudar meus companheiros, nesses três primeiros desafios, mas agora eu estou de volta, e espero poder contribuir. 4h52, a gente está conversando com o Arthur, zagueiro do São José, conversando de forma remota, sempre deixando claro, para não enganar ninguém, e para a gente finalizar com o Arthur, o Arthur Baltencira, o Chaga Júnior pediu para que ele fizesse uma análise, desse início de campeonato para o São José, diz aí Arthur. Bom, a gente sabe que o jogo contra o Noroeste, vai ser um divisor de águas, que uma vitória pode nos dar confiança, pode nos colocar novamente no campeonato, e em caso de um resultado diverso, a gente fica mais pressionado ainda, e em uma posição muito ruim na tabela, então por isso estamos trabalhando forte, está todo mundo focado, tentando melhorar, ver os pontos que erramos, e vamos com tudo para o jogo contra o Noroeste, sabemos que será um jogo bem difícil, mas vamos nos dedicar, dar o máximo, e temos fé que as coisas ainda vão melhorar, e os resultados vão chegar para a Águia. Acho que vocês perceberam aí, que a resposta veio alterada, mas também deu para entender, ele falou sobre o Noroeste, depois ele falou de uma forma geral, mas enfim, deu para captar o que disse o Arthur, zagueiro do São José em volta em si. Aí o Arthur, que é um conhecido da torcida José S, ele veio durante aquele campeonato de 2016, na primeira passagem do técnico Ricardo Costa, descolou o lugar do time, passou a formar a dupla de zaga com o Gutierrez, possibilitou a ida do lateral esquerdo, do então zagueiro Leo Turbo, para a lateral esquerda, e aí o São José ficou com uma defesa muito forte, Denis, Arthur, Gutierrez, e Leo Turbo, e ainda tinha o Rafael, zagueiro, que voltou aí recentemente, subiu com o São José na segunda divisão do ano passado, que também era a opção, e é bom sempre salientar, Vieira, nos quatro jogos treinos da pré-temporada, a dupla de zaga do São José, foi Gutierrez e Arthur, aí justamente na semana de abertura do campeonato, nos testes de Covid, o Arthur testou positivo, e o Douglas Mendes, que ainda não havia treinado junto com o Gutierrez, acabou entrando, é um jogador experiente, não tem decepcionado, mas, é diferente, o time foi trabalhado, preparado, com uma dupla de zaga, que estava afinada, entrosada, que já se conhecia, e por isso, talvez aí, algumas jogadas, alguns gols sofridos, também tenham, tem explicação no fato, de uma alteração, na véspera da abertura do campeonato, Vieira. É, Valtenci, vamos aguardar, vamos saber, como você deve, se ouviu aí, se acompanhou, no início do programa, falando que a Federação Paulista, já desistiu, de querer manter o campeonato, e a gente não sabe, do jeito que estão os números aí, a situação, para a continuidade do campeonato, não sei não, e se no dia 31, teremos a liberação, vamos aguardar, e ver, o que vai ser, para o São José, e o futebol de geral, principalmente aqui de São Paulo, na sequência, para o Ricardo Costa, não foi boa essa paralisação, para o diretor foi boa, eu entendo, que para o São José, foi uma boa, dar uma segurada aí, e agora, tem que aguardar, e ver o que vai acontecer, para, no futebol, e também, se Deus quiser, que as coisas melhorem, por aí, né Valtenci? É, e aquela história, parou para todo mundo, da mesma forma, que a gente diz assim, que o campo é ruim, para os dois times, por exemplo, a parada é para todos, quem estava bem, pode melhorar, quem estava mal, tem chance de se recuperar, e quem estava mal, e não providenciar, uma recuperação, pode se afundar de vez, né, no caso específico do São José, cai naquilo que a gente comentou aqui, um golzinho, uma oportunidade daquelas, que surgiram no sábado, todas desperdiçadas, se o São José tivesse feito um daqueles gols, que ele perdeu, dificilmente ele tomaria um gol no final, ele teria ganho o jogo, hoje teria o quinto colocado, com cinco pontos, erros e acertos, continuariam existindo, deveriam ser corrigidos, e ajustados, mas é o tal do futebol, como foi, foi derrotado, desceu lá para baixo, na classificação, poderia ter hoje, o quinto lugar, e até mesmo, uma imposição mais legal, mas faz parte, o próprio Paulo, o Paulo Roberto Carvalho, no comentário, ele foi muito feliz, ele foi buscar, os números do Ricardo Costa, no Capivariano, na Série A3, no ano passado, que muita gente diz, ah, mas o Ricardo Costa, na Série A3, ele não tem o mesmo retrospecto, da Bezinha, mas, convenhamos, Vieira, ele só trabalhou duas vezes, na Série A3, aliás, três vezes, na Série A3, e foi bem, não só com o Esporte Clube São Bernardo, antes que vir, para o São José, mas também, no Capivariano, é que a pandemia, segurou lá, o time de Capivari, né? Com certeza, com certeza, tem que dar tempo ao tempo, o Ricardo já provou, tem alguns que defendem, e falam, a gente respeita todas as opiniões, eu já vi, você já deve ter escutado, a gente já leu, ah, o Ricardo Costa só dá certo, na Bezinha, ele é treinador, de Bezinha, ah, não sei não, na Série A3, não sei, eu acho que ainda, temos que dar tempo para o Ricardo, o Ricardo é um cara coerente, não estou aqui puxando o saco do Ricardo, não, não tenho procuração do Ricardo, não, se eu achasse que ele não estivesse indo bem, eu falaria também, não tem problema, né? Com todo o respeito, que nós aqui desse lado do microfone, temos pelo profissional que está do lado de lá, quem está nessa berlinda, quem está lá no fronte, que no caso, são os técnicos, os jogadores, eles são passíveis de opiniões, então, se eu achasse que ele não servia, eu falaria, eu acho que não dá com o Ricardo Costa, só que eu acho que dá, eu acho que é um treinador competente, pelo menos até agora, pelo menos de minha parte, ele tem o apoio, no sentido de que o problema não é ele, são situações, tanto é que a gente vem dizendo, você vem dizendo aqui, e a gente viu, São José criando oportunidades, é um setor específico do time, que não vem rendendo, no caso o ataque, que vem falhando, então, se de repente ele acertar, contratações chegarem, um jogador matador chegar e tudo mais, a coisa pode melhorar, tanto é que você falou bem, se aquela bola tivesse entrado, aquela do branquinho, que ele perdeu imperdível, tivesse entrado, talvez a situação do jogo seria melhor, São José estaria em quinto, ninguém estava falando nada, São José está bem na competição e tudo mais, mas acabou perdendo, e faz parte do futebol, essa que é a graça também do futebol, não é muito gracioso nesse momento, para o São José, que ele está lá mais próximo, da zona de rebaixamento, do que da classificação, mas é a graça do negócio, é o sobe e desce dentro da tabela, né, Volta em si? Ah, sem dúvida, Viery, e outro detalhe também, se você fala assim, mas vai pegar agora o Noroeste em Bauru, aí você pergunta para o jogador do São José, se você não é jogador para enfrentar o Noroeste, o Marília, você está no campeonato é gado, meu amigo, troca de campeonato, vai jogar lá na Bezinha, pegar o Atlético Mogi, outros times aí da Bezinha, então também nada, não é nenhum Liverpool, é um time bom, bem arrumado, candidato, vermelhinho, mas não é o Liverpool, muito menos o Bayern Munique, viu, Viery? E outra também, o time, a gente sabe que tem um ou outro que pode estar um pouquinho melhor que o outro, mas de um modo geral é tudo igual, então nada melhor que você pegar de repente um líder do campeonato, vai lá, faz uma boa apresentação e ganha, ou aquele empate convincente, aquele empate que você sai do campo com um sabor de, que poderia ter vencido e tudo mais, para você reavivar no campeonato, faz parte, como você pode também chegar lá e tomar uma traulitada e afundar de vez, acontece, mas são coisas do futebol, é a graça do futebol que está aí. Volta e Sir Vicente, quatro e cinquenta e nove, me alonguei aqui, não deixei você falar hoje, Volta e Sir, um grande abraço para você, você tem sete segundos para despedida, Volta e Sir. Bom, então é o seguinte, estarei de plantão aqui no Jogando Juntos, e amanhã eu falo mais, São José, o futebol feminino, continua sendo o maior conquistador da Libertadores da América, da glória eterna, ninguém tem mais títulos que as meninas da Águia, viu, Vieira? É um espetáculo as meninas que estão sem treinar, né, Volta e Sir, amanhã a gente fala mais sobre isso, elas não estão podendo treinar, nem futsal, nem nada, devido a um decreto municipal aqui, está tudo parado, o campeonato brasileiro começa daqui duas semanas, situação preocupante em relação a isso, mas amanhã a gente fala mais sobre esse assunto. Grande abraço, Volta e Sir, amanhã você volta. Até amanhã eu fico de plantão no jogandojuntos.com.br. Valeu, um abraço, esse é o Volta e Sir, melhor de todos, assim como o seu site, quer ficar bem informado, informações precisas, informações com qualidade, acesse jogandojuntos.com.br, Volta e Sir comanda tudo lá, Coruja conta tudo para ele, ele conta para a gente, dentro do jogandojuntos.com, e claro, aqui no Parada dos Esportes da CBN Vale. Com os destaques do Volta em Si, eu falo em nome de padaria Flor de P, central das antenas, atendendo delivery em 3941-5853, nova tintas impermeabilizantes, Mil Clean Vinac Consórcios. Vem aí, Repórter CBN, grande abraço, até lá, tchau, tchau. Repórter CBN